E aí moço, tá ficando bom? Tá, tá. Fica paradinho só. É que amorteceu o braço de baixo aqui. Leonardo, né? Léo. Léo. Eu não queria sorrir, sorrir, sabe? Pensei um negócio mais assim, ó. Aí o que você acha? Pode ser um sorrisinho maroto. Só um pouquinho aqui, gente. Eu vou no banheiro, então, rapidinho. Não, não, não. Não pode. Ai, meu Deus. Viu? Você vai fazer igual, igual, igual mesmo? Uhum. Não me passa muito branca, hein? É, Deus, é. Onde eu te encontrei. Ficou top, né? A pranchinha no cabelo. Uhum. Então, se der pra você dar uma apurada, tá? Eu deixei minha carroça em lugar proibido. Léo, não me faça rir. Ai. Fica muito mais caro se eu quiser com a minha irmã, junto. É, ficava... Tipo quanto mais? É, o dobro mesmo, né? Ah, então vai só eu mesmo. Ah, não, viu? Você não vai pagar, não, tá? Imagina. Imagina, eu faço questão. Não. Léo, teu trabalho. E eu estava 20 horas sentado me pintando aí, eu vou pagar assim, imagina. Não, que nesse caso é pra mim mesmo. É, eu vou ficar com a tela. Hã? Com a minha? É, mas... Que esquisito. Ai, tá sério, vou ficar sério. Peraí. Não consigo. Você não tá me sacaneando, né? Colocando chifrinho, bigode. Não. Ah. Você acha que mais uns 20 a gente mata aqui? Não, daqui uns 3, 4 anos aí ainda. Ah, que tem que pintar, né? Tédio. Brincadeira. Ah, pensei em um troço aqui, escute. Se existisse, tipo, um quadradinho, sabe? Você apontasse pra mim, aí de alguma forma ele capturasse esse momento exato que tá acontecendo. Imagina. É. É, ia poupar tanta gente, né, meu amor? Só, só um pouquinho. Vai. Viu? Agora eu preciso mesmo fazer xixi, Léo. Para.